Eu levo a sério, mas você disfarça Ah, você me desabéceu nessa dor E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me presta o dragão, dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você decide se dá ou não